A procura por Danielson Ribeiro Rocha durou menos de 48 horas até a prisão. Ele é suspeito de ter matado a mulher, Miriam Anjos dos Santos. A região onde toda essa tragédia aconteceu é um lugar pacato, tranquilo, aqui em Senador Canedo. Estamos na rua Érico Veríssimo, no Jardim Canedo 1. O crime aconteceu nesse local no domingo, como aponta a investigação inicial, depois de matar a esposa, o Danielson pega as quatro crianças do casal, eles mesmo muito jovens, ele 25 anos, ela 24, eles já tinham quatro filhos. Ele, com estrutura familiar aqui, a mãe mora aqui, inclusive foi o local para onde ele colocou as quatro crianças num carro, por aplicativo, e levou e deixou. O mais velho de cinco anos, o outro de três aninhos, o bebê de um ano e a bebezinha de apenas dois meses. Ele provavelmente não saiu aqui do local, ou não retornou depois para buscar a moto para empreender fuga, porque ele deixou o pneu da moto ali murcho, para vazio, e aí não tinha como ele sair. Mas, na segunda-feira, quando a família da Miriam dá conta do sumiço dela, ligando várias vezes, e o pessoal vem aqui, a imprensa também começa a noticiar, e aí sim, não tinha como mais ele voltar para cá. Aí, ele inicia um plano de se esconder, porque a fuga já não dava mais para ser feita, não tinha como ele pegar um ônibus e sair, ele não tinha carro, o veículo dele não estava mais disponível. Ele começa a montar um plano para se esconder em regiões de mata, aqui de Senador Caneto, e talvez até numa tentativa de fugir de um flagrante. Ele, que até o momento não tem passagens pela polícia, trabalhava aqui como catador de latinhas recicláveis, e também vendia balinhas aqui na cidade. E aí, está um ponto importante dessa história. Por rodar muito em Senador Caneto, vendendo balinhas, catando ali recicláveis, ele era muito conhecido, ele é muito conhecido aqui na cidade. E isso foi imprescindível para que ele não conseguisse abrir fuga. Na terça-feira, as buscas se intensificaram em vários pontos de Senador Caneto. A informação vinda de pessoas aqui da cidade dava conta de que Danielson foi visto em alguns pontos de Senador Caneto. A polícia não descartava nada, a polícia, a guarda civil, eles não descartavam nada. Por isso, a força-tarefa se dividiu em vários grupos, principalmente em pontos de mata. Ele, já ali no final da noite, teria sido visto próximo àquela região lá embaixo. Provavelmente, esse deslocamento que ele fez, que ele planejou para ter acesso até a região ali dos escritórios de advocacia, para chegar a algum advogado e não se entregar, como foi especulado, ele teria pensado justamente isso. Eu passo o dia, o início da noite escondido, e aí na madrugada eu saio. É uma área grande de mata, apesar de estar na área urbana de Senador Caneto, e até próximo da região central de Senador Caneto, tem muita dificuldade em você fazer a varredura dentro de um terreno de mata como esse. Porém, as forças de segurança, as unidades especializadas da Polícia Militar, não evidaram esforços para poder tentar localizar esse indivíduo. Com tanta informação que ia chegando das pessoas aqui da cidade. Ah, ele foi visto aqui, foi visto ali, vocês tentavam fazer um filtro, mandava gente em cima de todas. Como é que vocês foram se organizando dessa forma aí? De acordo com as informações que ia chegando, a Guarda Municipal não despreza nenhum tipo de informação. E nesse caso não foi diferente. Sim, a gente mandava viaturas nos locais que a população falava, e a gente acredita que ele escolheu esse ponto para se esconder, porque é um ponto próximo à cidade, então a gente acredita que ele usava aqui para se esconder, e algum ponto de apoio aqui próximo para se alimentar, enfim, para buscar um pouco ali de descanso, e depois retornava aqui para se esconder. Ainda dentro desses dois dias, depois que o Danielson passou pela região de mata, provavelmente orientado por algum advogado, o Danielson vem para cá. aí o pessoal se faz a pergunta, será que ele queria se entregar? Porque do lado de lá, aqui do lado do fórum, já está o presídio da cidade. Provavelmente não. Provavelmente este homem suspeito desse crime bárbaro, covarde, cruel, não queria se entregar. Talvez orientado por um advogado, ele iria tentar, na verdade, sair do estado flagrancial, do flagrante. E assim, mesmo suspeito de um crime bárbaro, covarde, cruel, como diz nossa lei brasileira, ele responderia em liberdade. Por isso foi tão importante um popular, a ajuda da população, aqui de senador Canedo. Alguém viu que o Danielson beirava ali um escritório de advocacia, como aqui é a rua do fórum, são vários escritórios de advocacia. Alguém viu que ele beirava lá e essa pessoa veio direto ao presídio de senador Canedo. E terminava, nesta quarta-feira, a busca por esse suspeito desse crime bárbaro, reafirmo, covarde e cruel. Ao tentar abordar, ele tentou empreender fuga, tentou correr, porém os agentes prisionais, ao dar voz de prisão para ele, conseguiu detê-lo e, através de identificação, percebeu que realmente era o autor do crime. De imediato, através dessa integração que disse o senador Canedo, das forças de segurança, polícia penal, polícia militar, guarda municipal, polícia civil, eles acionaram a guarda municipal que, de imediato, se deslocou até o local para ajudar na condução do autor até a autoridade policial. Comandante Coronel Dobian, o essencial, o primordial foi essa força-tarefa que foi montada ter sufocado uma possível fuga dele. Foi possível abordar esse autor, esse criminoso, e ser dado voz de prisão para ele e foi autuado em flagrante delito, porque a intenção dele era fugir do flagrante. A intenção da defesa e a intenção desse autor era fugir da situação de flagrância, mas não foi possível graças a uma ação enérgica e rápida das forças de segurança que já estavam à procura do mesmo há mais de 48 horas. Por um filme, ele não sai aqui da região? poderia ter se apresentado fora da situação de flagrante uma vez que já foram feitos levantamentos preliminares onde ele não possui passagem, não encontramos nenhuma passagem com relação a esse autor, então ele poderia responder esse crime hediondo em liberdade, mas isso foi evitado graças à voz de prisão que foi dada pelos policiais penais e pela nossa equipe também da Guarda Civil de Senador Canelo. Agora, Daniel está preso e à disposição da justiça.